E agora, foi ou não, Nadine, no Atlético? Eu acho que foi. É, já vamos acionando aqui a Nadine Bastos pra saber. Foi pênalti para o Atlético. Filipão, tá certo da sua reclamação? Bem-vindo aqui no Show de Bola, Nadine. Bom dia. Boa tarde, Mauro. E.T., eu tô escutando tudo o que você está falando, tá? Olha a pressão, chama o VAR, foi ou não foi? Mas, de fato, lance polêmico que gerou muitas reclamações, até porque lance de bola na mão, mão na bola, sempre gera reclamações. E o que chama atenção é a falta de critério da arbitragem brasileira, porque lances como esse são marcados e nesse jogo não foi. Na minha opinião, a penalidade existiu. Pra mim, o Fausto Vera, ele assume o risco de disputar a bola daquela maneira, com o braço aberto desse jeito, a bola acaba batendo no seu braço direito. Pra mim, a revisão do árbitro de vídeo deveria ter sido feita, ele deveria ter acionado o Anderson D'Aranco em campo pra rever as imagens, porque eu marcaria essa penalidade. Eu também concordo com a Nadine, pelo menos chamar o VAR, né? Agora, vamos aproveitar a presença da Nadine aqui e já perguntar outra coisa. A torcida coxa quer saber a sua opinião, Nadine. O Varley foi expulso no comecinho, primeira bola que ele pegou, três minutos e foi expulso. Foi justa a expulsão do cara? Eu achei simulação, não foi nada. Nossa! Daqui a pouco o ET vai dizer que esperou o contato, o contato veio. Mas não, vamos fora as brincadeiras, é que o Varley, de fato, ele vai com as travas da chuteira, pega a canela, o tornozelo ali de sorriso. Pra mim, jogo brusco grave. O árbitro de vídeo foi acionado e o jogador foi bem expulso, apesar de ser o começo do jogo, não interessa a entrada que ele deu, realmente era pra cartão vermelho. Beleza, esta Nadine Bastos aqui no nosso show de bola, sempre bem-vinda. Obrigado, Nadine, beijo. Beijo, até mais. Tchau, Nadine, juntos e chá, laná, valeu. Beleza.